O que você ama? Eu amo. Eu amo estar aqui com os meus amigos, que eles vão assistir, tá todo mundo ligando, querendo convite. E a gente botou uma fila no meio da passarela que vai juntar todos os amigos, artistas, pessoas que acompanham a marca desde o início. Eu amo estar junto com eles. E o que você odeia? Eu odeio pessoa que não me conhece e fala mal e, tipo, ouve alguma coisa e já sai dizendo por aí sem saber se realmente é verdade. Não dá bola, bicho. Não dá bola. Um beijo. Beijo.